Tu és santo Tu és santo Tu és soberano E eterno Deus Tu és santo Tu és santo E digno és de todo louvor Além dos limites A terra Do vasto imenso mar Além das estrelas Nos ares Do sol e do luar Eu sei que está O Criador de todas Terra é Cristo Meu Senhor Ele olha O Criador de todas Tu és santo Tu és santo Tu és santo Só tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Meu clamor És o grande Eu já dai Aceitas Meu louvor Amém Além dos limites Tu és santo Ele ouve a minha voz Ele ouve a minha voz Amém 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 Amém